Desde o dia em que caí Só faço versos de pé quebrado Quebro a cabeça, algo sai errado Mas acerto sempre no coração Sem meter os pés Pelas mãos escorrem perolão Para deleitar Quem de leve ouça Ou saiba O que é o passo certo sem tropeço De quem valsa ou alça voa O que é o passo certo sem tropeço ou alça voa